Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim aqui para tirar umas dúvidas com vocês. Porque, tipo assim, há quem diga que as pessoas que têm olhos claros são as pessoas que são mais bonitas, especificamente as que têm olhos azuis. Mas será mesmo que ter um olho azul faz tanta diferença na hora de medir a beleza de uma pessoa? Se você também tem essa dúvida, hoje nós vamos eliminar essa dúvida juntos. Porque no vídeo de hoje eu decidi modificar as pessoas que têm os olhos mais lindos, ao meu ver, os olhos mais claros, mais bonitos do mundo. Modifiquei elas para olhos escuros, para ver como elas seriam se elas tivessem olhos escuros. Será que mudou muito? Será que não ter um belo par de olhos azuis deixaria a pessoa menos bonita? Se você quer saber, é só continuar assistindo a esse vídeo. Mas antes, se você chegou agora, aproveita e se inscreve no canal. E se você não deixou o seu like, aproveita também e deixa agora, porque eu sei que queridão e queridona, já deixa o like bem no início. Bom, e para começar o nosso vídeo, eu escolhi um dos olhos mais bonitos de Hollywood. Já ouviu falar em Cameron Diaz? Então, essa é a primeira. Cameron Diaz, na minha opinião, tem um dos olhos mais bonitos do mundo. Aquele olho azul céu. É, na minha opinião, um dos olhos mais bonitos do mundo. Esse olho azul que parece um oceano, parece um lago, mas como ela seria se ela não tivesse esses olhos azuis? Será que não ter olho azul deixaria ela menos bonita? Vamos ver. E deu uma diferença bem grande, hein? Bem grande. E engraçado que ela ficou lembrando, parecendo a Britney Spears, não ficou? Sem o olho azul. Mas, gente, continuou bonita do mesmo jeito e não ter um par de olhos azuis não deixou ela menos bonita. É claro que o olho azul vai chegar, pá, chegando, mas é bonita do mesmo jeito. Próximo. Agora eu trago para vocês um dos olhos mais bonitos do mundo da música. Emily. Gente, esse olho aí é incrível. Chega a parecer quase transparente, de tão claro que é o olho dela. Tem hora que parece cinza, tem hora que parece azul, parece um cristal, mas é incrivelmente lindo o olho dela. Mas vamos ver como ela ficaria sem ter esse par de olhos azuis? Mudou um pouquinho, né? Ela mudou um pouquinho. Ela ficou mais normal, digamos assim, mas continua bonita. Continua bonita. Vamos para o próximo. Angelina Jolie. Dispensa comentários. Bora ver o olho dela. Será que ela vai ficar menos bonita se eu tirar esse olho claro dela? Vamos ver? Vamos ver. É, tentei, mas não deu. Quem é bonito, é bonito de qualquer jeito, até com o olho escuro. Essa tese de que não vale com ela. Não vale com ela. Vamos para o próximo. Agora, um dos olhos mais bonitos da música pop, Katy Perry. Katy Perry é o tipo de pessoa que eu digo que é o conjunto da obra que faz ela ficar esse ser que ela é, né? A maquiagem, o cabelo, os olhos. Tudo conversa, tudo combina e faz ela ficar praticamente perfeita. Agora, vamos ver como é que ela ficaria sem esses olhos azuis. Também não deu. A bicha continua bonita. Vamos partir para os homens agora. Vamos ver se com o homem isso é diferente. Ah, esse aqui, vocês vão ter que escrever aqui nos comentários, porque eu acho que ele vai mudar. Vai mudar, eu quero a opinião de vocês. Um dos olhos mais masculinos, mais bonitos que eu já vi na TV. Ele é de um seriado, eu não sei falar o nome dele, eu sei que é Ian, mas é daquele seriado Diários de um Vampiro, Diários de um Vampiro, Diários de um Vampiro, não sei. Mas o olho dele, gente, é incrível. Parece surreal, surreal. Eu acho que devia dividir esse olho dele, a clavidade desse olho, a clavidade desse olho, a clavidade desse olho, dá pra dividir, dá pra dividir. Ele ainda continua com o olho azul e dividir com a gente ainda ia ficar legal. Mas bora ver ele aí. Agora eu quero ver. Será que ele continua bonito sem ter esse olho azul? Feio ele não ficou, mas deu uma caidinha na beleza, porque o olho azul ali... Vamos ver de novo, ó, dá uma olhadinha aí. Deu uma diferença, né? Ficou, não sei porquê, mas com o homem deixou ele um pouco mais normal, mais acessível, digamos assim. Mas é aí, o que você achou? Escreve aí nos comentários. Próximo! Agora, um dos olhos mais bonitos do Brasil. Um olho global, um olho que eu acho que é um desperdício, ele não precisava ter esse olho azul, porque já tem um cabelo bonito, já é bonito, só é pequeno, mas... Esse olho é um dos olhos mais bonitos do Brasil. Dá uma olhada aí. Agora vamos ver se ele vai continuar assim sem ter esse olho azul. É, perdeu uns 10% da beleza. Perdeu! Ficou, ficou um pouquinho menos bonito, ficou. Com o homem é diferente, gente, ó. A beleza caiu. Caiu uns 10%, uns 10%. Tá bom, continua bonito, mas caiu um pouquinho. O que você achou? Escreve aí nos comentários. E já que a gente falou do Bruno, vamos falar também da mulher dele, que é uma das que tem os olhos mais bonitos do planeta Terra. Que saia de outro planeta também, se tiver gente com olho claro, porque essa passou na fila de beleza umas 500 vezes, gente. Dá uma olhada aí. E por incrível que pareça, pra mim, ela não mudou nada, nada sem ter olho azul. Ela continuou linda do mesmo jeito. Dá uma olhada aí. O que foi, Nick? Deixa eu apresentar o Nick pra você, gente. Vem cá, Nick. Tá cholando? Gente, olha o Nick aqui. Esse aqui é o novo príncipe de casa, ó. Nick, Nick Kelvin. Em breve eu trago ele em algum vídeo, que eu vou contar a história dele, que a história dele é bem bonitinha e eu vou trazer ele nos vídeos. Mas enfim, essas são as pessoas que eu trouxe pra vocês. Agora eu quero que vocês comentem aqui nos comentários qual você achou que ficou menos bonito sem o olho azul e se você acha que o olho azul interfere em alguma coisa. Convenhamos que em algumas pessoas interferiu sim, ficou um pouquinho menos bonito, mas não ficou feio, não ficou feio. O olho não faz tanta diferença, mas um olho ajuda bem. Um olho azul ajuda a chegar lá, ajuda a chegar lá. Bom, gente, é isso aí. Se você gostou do vídeo, fiquem em gostei, porque aí eu vou trazer outro vídeo mostrando as pessoas que têm olhos escuros, as pessoas mais bonitas do mundo dos famosos que têm olhos escuros. Imagina, ó. A pessoa já é linda. Eu vou trazer elas como elas seriam se elas tivessem olhos azuis. Imagina, uma pessoa linda vai ficar insuportavelmente melhor ainda, né? Então, ó, clica em gostei e se prepara aí pro próximo vídeo. Se você tiver alguma ideia de alguma pessoa que você quer ver de olho azul, escreve pra mim que eu vou trazer no próximo vídeo. Aqui do lado tem as minhas redes sociais se você quiser me seguir. E é isso aí. Fiquem com Deus, se inscreve no canal. Abraço pra todos e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.